Olá pessoal, o professor Zepka aqui e a gente está aqui para conversar sobre o livro Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário, da doutora Lília Schwartz. Esse livro é um livro bem interessante, assim, mostrando, colocando por terra mesmo, né, o mito da democracia racial no Brasil e apresentando preconceito de frente em algumas situações, e alguns cases, algumas coisas históricas, outras questões sociodemográficas de agora, já apresentando dados. Então, esse livro é muito interessante mesmo. E esse primeiro capítulo, a doutora Lília, ela vai trazer uma historinha, né, ela vai iniciar o livro com uma historinha, que é a historinha da princesa Negrina. É uma história até perversa, né, mas assim, essa história, ela está no livro Contos para as Crianças, que aqui no Brasil foi lançada em 1912 e adaptada e reproduzida lá na Inglaterra em 1937. O conto da história da princesa Negrina, basicamente, ele vai contar com uma pessoa branca, né, como uma pessoa negra vai se tornar branca. Então, a ideia do conto é que um casal, um rei, reis, né, um casal, tinha o sonho de ter uma filha, ainda que ela fosse escura como a noite. E aí, então, aparece uma fada madrinha para esse casal e entrega para eles uma bebê negra, né, e faz uma condição de que se ela ficar no castelo até os 16 anos, daí ela ficaria branca, senão ela seria negra, não apenas na cor da pele, mas também teria um futuro negro. A ideia, então, aqui é que ela era negra, né, e o preconceito encruado já na história desde o início. Os funcionários do castelo, as pessoas que estavam ao redor ali, diziam que ela era terrivelmente preta, mas imensamente bela. Essa princesa, ela sai do castelo antes, e aí ela casa, acaba vendo as mozelas do mundo e casando com um animal extremamente feio, asqueroso. Na noite de núpcias, ela chora, e aí esse choro induz o leitor a entender que, ah, é porque ela casou com um animal asqueroso, mas na realidade não é. Ela chora porque ela nunca mais vai ser branca. E aí nesse choro angustiado dela, aparece a fala madrinha, e do nada transforma ela em branca, e ela fica bonita. E o fim da história, então, é que o casal, agora transformados, né, belo e branco, esse casal belo e branco, eles encontram a real felicidade. Essa história, ela tem um preconceito encruado em tantas partes, né, a gente nem precisa fazer uma análise, ela já é perversa na essência, mas claro que a gente não pode fazer um comentário olhando pra trás, assim. É dada essa história, a forma como se era apresentado, né, o conceito de beleza, de branquitude e tudo mais. E isso tudo, então, a doutora Lilia traz pra abrir o capítulo, e ela começa a apresentar os primeiros viajantes do Brasil. Quando eles chegam aqui, eles se deparam, o quê? Com uma natureza paradisíaca, mas estranham as pessoas, né, a estranheza das gentes. E vão chamar o Brasil, então, de um lugar de Éden, mas também uma barbárie, né, Éden, esse paraíso cristão. E eles fazem um trocadilho com a linguagem dos índios, né, que é um povo que não tem no seu vocabulário a letra F, a letra R e a letra R. Então, eles não conseguem ter fé, não conseguem ter lei e não conseguem ter rei. E se eles não conseguem ter nenhuma dessas coisas, nenhum desses conceitos, então eles não teriam a humanidade, né, eles eram um povo de segunda categoria, ou um povo até que poderia se construir em cima da ideia de escravizar esse povo. Então, o Pedro Magalhães de Gândavo, né, no Tratado da Provincia do Brasil em 1570, ele vai descrever o Brasil como essa terra de riquezas, né, as riquezas descobertas do mundo, né, esse novo mundo. Só que esse livro acaba se tornando uma grande raridade por causa do receio dos portugueses de que o Brasil fosse aí visualizado como esse lugar, né, onde outros europeus viessem tentar invadir e tentar tomar o Brasil de alguma forma também. Então, esse livro, ele vira uma grande propaganda de colônia do reino, mas esse livro tem uma questão muito interessante, que é apresentar os índios como povos contrários uns aos outros. E por eles serem povos contrários uns aos outros, nessa questão se permitiria a entrada dos portugueses, né, era uma oportunidade para os portugueses. Porque se os índios, eles eram desumanos, eles eram cruéis, eles morriam bestialmente, tudo isso, né, nas palavras, contando o autor do livro. Então, os portugueses poderiam achar nessa rixa entre eles um espaço de se colocar. Outros autores vão olhar para a América e vão dizer que a América, então, é uma nova humanidade, onde o bárbaro se pratica aqui e não se pratica em nenhum outro lugar. Então, se coloca uma grande diferença entre o nós, né, o povo europeu, o branco, o nós, e esse homem indígena que vive a sua maneira, né, colocado aí como o selvagem. Tem algumas leituras em cima de Rousseau, desse índio, como o Bom Selvagem, né, então, o índio puro, o índio com uma essência positiva, que cultiva a terra, então, algumas leituras também vão trazer o índio nesse formato, tá. Mas, todas, de qualquer forma, né, tanto a leitura do índio bárbaro como a leitura do índio Bom Selvagem, elas colocam a distinção entre o homem branco e o homem índio, né, e a referência dessa distinção sempre vai ser esse homem branco, esse homem europeu, então, a partir de mim, há uma diferença, não é como eu sou, né. E isso tudo vem também da Revolução Francesa, né, a capacidade do homem de olhar através de uma perspectiva de virtude, de encontrar essa virtude ou de simplesmente negar essa virtude. E aí ele olha pro homem indígena e ele diz, aqui não há virtude, ele nega essa virtude. E aí, se ele nega essa virtude, ele vai colocar o índio como um grau inferior de humanidade, e, moralmente, o índio ainda tá na infância, ainda não amadureceu. Então, a grande imagem que vai ficar, né, do Brasil nesse primeiro momento é de uma terra extremamente paradisíaca, o éden cristão, né, perdido, porém uma terra imperfeita e decaída. E essa tese, né, de inferioridade vai ser o que vai desenhar todo o futuro do Brasil ao longo das escritas por muitos séculos. Então, o novo mundo vai ser conhecido como esse outro mundo, o mundo de costumes tão estranhos. E aí a doutora Lilia fecha o primeiro capítulo do livro, beleza?